Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar sobre as trocas de Skype porque isso é como eu aprendi o português. Eu aprendo o português porque o meu português não é perfeito, mas eu aprendi o português falando em Skype com pessoas. Isso é muito importante porque agora eu sinto mais confortável falando o português que eu sinto quando eu estou falando em italiano. Eu passei dois meses em Itália. Eu gosto muito da cultura italiana. Eu gosto muito das pessoas. Eu tenho amigos italianos, mas eu não falo agora com eles. Então, é agora que eu falo cada semana em português um pouco com pessoas do Brasil. Por isso eu aprendi como falar de muitas coisas, muitos sujeitos. Não perfeitamente, mas eu comecei aprendendo o português em julho do ano passado. E agora eu posso falar normal. Eu acho que é a causa das boas trocas de Skype. E para ter uma boa troca de Skype é importante provar de encontrar alguém com interesses que são interessantes para você. É que uma pessoa que quer compartilhar sua cultura com você e não somente quer aprender a sua língua. É importante que ele ou ela queira aprender a sua língua, mas também que ele ou ela queira ensinar. Isso é importante porque muitas pessoas somente querem aprender e não querem ensinar. Ou não sabem como ensinar bem. Ou não tem interesse em sua própria cultura. E por isso, como eu conheço muitos americanos que quando falam da América, falam de coisas que não é interessante para eles. E se eles somente querem falar dos outros países, isso não é bem para aprender da cultura americana ou inglesa. É importante ter, se você quer aprender o inglês, é importante ter alguém que quer compartilhar sua cultura, sua língua com você. Esses brasileiros queriam e queriam compartilhar a cultura do Brasil com mim. E por isso, eu aprendi muito deles. E por isso, eu posso agora falar como vocês podem ver. Então, isso não passa a primeira vez que você pesquisa uma troca de Skype. Toma um pouco de tempo. Por exemplo, eu não encontrei ninguém que fale alemão com quem eu possa ter uma boa troca de Skype ainda. E por isso, o meu alemão não é muito bem, infelizmente. Mas bem, eu queria falar um pouco em português de trocas de Skype. Porque eu estou muito, eu estou pensando em uma palavra em espanhol, um tempo, grato, sim. Eu estou muito grato às pessoas do Brasil que compartilham sua cultura com mim. E por isso, assim eu aprendi muito bem. Eu sugiro a vocês que vocês façam o mesmo para aprender sua língua que vocês aprendem. Boa noite!